Eu comi o padre Marcelo Rossi, comi o padre Fábio de Mello, comi o padre Alessandro, comi o padre Reginaldo, comi o padre Josileo do Queiroz, que nada é muito é massa, comi o padre Patrick e comi o padre Kelman, quer saber como? Assiste esse vídeo até o final. Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeozão daquele jeito, como o último vídeo foi bagulho de Natal, esse aqui vai ser de ano novo. Hoje, meu cachorro linguiça, às zero horas, vai chorar. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o climinho aqui em house de ano novo. Tá todo mundo aqui, ó. Ô, desmonta essa árvore aqui no ano natal, fazendo um favor. Essa aqui é a parte que eu mais gosto, pai. Nossa senhora, suínos. Miúdos. Lá ele. Ih, ah não, não. Vou chamar a fiscalização. Olha só o que eu achei aqui, ó. Um cabelo. Ai, viado. Ah não, viado. Não, pode jogar fora, tem essas carnes já que tem o cabelo lá. E aqui tem a área dos alcoólatras, eu não sou alcoólatra não. Fecha, fecha. Acho que o asqueira já tá com. Não, 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 não. Fecha a puta! E o que é isso aqui que você fez? Pão o que é? Pão de alho? Ah, não, quero provar, hein. E esse aqui é o que tira o pai, ó. Short, calcinha. Estrela cadente. Tirar aquela selfie de ano novo aqui, ó. Tem pouca a carne hoje, pouca a linguiça, você controla, tá? O homem mais gostoso do Natal e do Ano Novo chegou. Delicioso, mano. Irresistível, irresistível. Cachimba, cachimba. Como é que é que funciona? Puxou, soltou e na louca. Eita, que delicinha. Mais um, mais um, mais um. Uma mais, uma mais, pra ficar doidão. Tem crack no meio. Tem o quê? Crack. Tá batizado, tá batizado. Aí beleza, tá tocando a música aqui. Aí chega a mensagem do irmão da minha mãe. Aí nós clica no áudio dele, ó. Vai falar um feliz ano novo, sei lá. Ó o áudio. E o áudio é de um minuto. Você vai ouvir mesmo? Falta só uns minutinhos, só pro bagulho, pelo Ano Novo. Feliz Ano Novo, caralho. Aí, tô com o rojãozinho, hein. Vamos testar um, né? Segura forte isso aí, pelo amor de Deus. Vira pra lá, segura forte. Vai. Joga, Pedro. Como tá bonito, mano. Caralho, viado. Vixe, do nada. Vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu, 2020. Foi, 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 foi. Acende, prisão. Acende, parça. Vai, pô. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, velho. Isso aqui é a passeitória de 2023. Aê, Feliz Ano Novo, cachorro. Tudo de bom aí pra nós, hein, parceiro. É nóis, hein. Feliz Ano Novo. Meu... Família, vim aqui no meu quartinho pra falar com vocês. 2023 tá aí, mano. Sei lá que tem nem palavras pra descrever como foi o meu 2022. Um ano muito de batalha, tá ligado? Um ano difícil pra caramba. Sonho, família, psicológico, tudo mais ainda, mano. Foi um ano muito difícil. Sinceramente, família, ainda é muito difícil pra mim, tá ligado? Tá aqui, correndo atrás do meu sonho, fazendo o que amo. Porque tem muitas coisas que a gente paga o preço. Eu tenho medo, mano, de tudo que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Esse tempo que eu tô correndo atrás pra meio que não chegar, mano. Tô com 19 anos, vou fazer 20. Eu vejo as pessoas da minha idade, tipo, com o carrinho, conquistando os bagulho, tá ligado? Aproveitando, curtindo, saindo. E, tipo, eu não tenho tempo, mano. É meu sonho. Eu ganho um pouco do meu trabalho, não dá pra fazer nada. É só pagar no meu dentista mesmo. E eu poderia muito bem, tá ligado? Arrumar um trampo da hora, correr atrás, aproveitar, sair. Mas não, eu decidi pagar esse preço de correr atrás do meu sonho. O trampo que eu trampo aqui ajudando meus pais, eu ganho um pouco, mas eu tenho tempo suficiente pra me editar vídeo, correr atrás do meu sonho. E é muito difícil isso, família. Porque você vê as coisas não indo, você solta vídeo, vídeo não dá certo, você faz o bagulho e não dá certo. Querendo ou não, eu não ganho nada, tá ligado? Eu trabalho sem volta, trabalho com amor e tendo muita fé que vai acontecer. E eu acredito muito. E mesmo acreditando é difícil, tá ligado? Porque vai tempo, vem na sua mente, você, caraca, mano, tô fazendo isso e o bagulho não tá tendo retorno. Tô aproveitando, só fico no meu quarto, pá, com a minha cabeça, minhas dificuldades. Esse final de ano eu pensei bastante nisso, mano. Falei, caraca, mano, não sei. Eles estão desistindo. É, tipo, cansado mesmo, tá ligado? Mas eu amo fazer isso, rapaziada. Se eu parar, mano, tipo, eu não vou me sentir bem. Eu vou ser frustrado pra isso da minha vida. E eu creio que eu nasci pra isso, tá ligado, rapaziada? Então eu vou correr muito atrás desse ano, de 2023, se Deus quiser, mano, vou crescer, vou viver do meu sonho. Eu vejo e penso assim, eu falo, caraca, mano, todo mundo coxando um bagulhinho, sai, sente amizade, pá. E eu, tipo, eu sou mal sozinho, rapaziada. Não saio, não converso com ninguém no WhatsApp, tenho amizade com ninguém assim, de sair e se trombar. E a maioria do meu tempo eu fico aqui, ó, no meu quarto, editando vídeo, bolando projeto, batendo cabeça. Esse ano foi isso e mais um pouco. Mas eu creio, mano, que isso não é à toa. Tudo que eu passei esse ano é uma dificuldade, tanto que eu chorei sozinho, mano. Em 2023, aí, vai vir ao contrário, mano. E é isso que eu fiz me abrir com vocês, tá ligado? Alguns dias depois. Vamos, 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 vamos. Tamo indo na casa da minha avó. Vou mandar um áudio avisando aqui ela. Voto aí, não é agora, hein? Eu, meu irmão e a Laura. Ó que ela respondeu. Oi, Vinícius, Vitor, quer dizer, lindo. E o Vinícius? Eu vou dizer, já, 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 já. O dia do ano novo. Caraca, mané, tá abrindo lá. Chegamos, chegamos. Bora chamar, né? Opa, chefe. Opa. Conseguimos acesso porque o senhor Vitor tá ligado, como o cara diz na portaria. A partir de hoje só me chama de senhor. Que bafo de bosta. Bafo de cocô, terrível. O senhor Vitor pode ir aí. Aí era minha avó que tá lá. Aí imagina minha avó lá e fala assim. Oxi, quem é Vitor? Tá do nada uma Alzheimer nela. Você sabe onde mora a Daniele? Sabe onde mora ela? Não? Volta aqui. Não, volta aqui. Volta aqui. Senhora, senhora. Meu irmão vai começar na academia. Vamos ver se ele tá preparado, vai. Primeiro teste aí. Nunca relou num peso. Nunca pegou num ferro. Vai, você consegue, você consegue. Nossa. É, tudo tem um começo, tá ligado? Tudo tem um começo. Ei, você sabe onde mora o Roberto? Não. E o Flávio? Não. É, você tem dois real pra me arrumar? Quê? Dois real pra me arrumar? Não. Ai, que cachorrinho gordinho. Olha, o que me tornei o tipo de pessoa que eu nunca imaginei. Não tô acreditando. A mulher mais linda do mundo. Hum, cheirosa. Passou um jequiti. Agora aqui, né? Só que isso aqui é planta de trombeta? Não, não é trombeta não. Estamos na hora de comprar fermento biológico e eu vou fazer uns negócios pra gente comer. Olha como funciona a tecnologia. Tira a mão. Agora abri o portão. Aperte aqui, ó. Ai, eu queria apertar. O nome do cara da portaria é Valmir. É Valdemir. Valdemir o quê? Sei lá o nome desse louco. Só sei que eu chamei ele pelo nome errado e ele fingiu que nem existia. Ô, seu mentiroso. Vamos nessa padaria aqui, ó. Oi, boa tarde, moça. Você tem fermento biológico aí? Fermento de pão? Compramos aqui o negócio. Esse aqui, ó. Fermentinho. Agora vamos comer pra caramba. Assustenta, hein? Pra comer tudo, hein? Agora vamos falar pro senhor... Qual o nome do cara mesmo? Valdemir o quê? Sei lá, pai. Só abre essa porra aqui pra mim agora, cara, que o senhor Victor tá vindo. Só abre essa porra, caralho, que eu te mato de água. Qual moto eu escolheria a daqui, mano? Mano, eu escolheria essa daqui, ó. Só jogar água só, tal. E você, qual você escolheria? Ah, eu sou mais soberbo, sabe? Que é soberbo, que é soberbo. Gosto dos grandes, tem na Heréfia, tem na Heréfia. Qual você escolheria? Essas aqui. Ela lá, né, lá, pra vir? Não. Ela lá. Salve, rapaziada. A coisa menor queria me bater ali, mano, só porque eu gravei, você viu, parça? Tá gravando assim. Tô não, pô, é um microfone. Não, Sergão, olha isso aqui. Pé de mim, as bolas. Vixe, ó, a Laura invadindo o terreno dos outros. Vamos sair correndo, deixa ela ver aqui. Nossa, nada a ver, ele nem falou isso. Não, olha isso aqui, parça. Falta de segurando. Deixa a chave aqui em fora, pra que isso? Chegamos. Tinha na padariazinha aqui. Se for, esse daqui, né? É. Tem isso aqui? É esse mesmo. Acertão. Agora o vulzão tá na ativa aqui, ó, vai fazer o negócio. Isso aqui vai virar, vocês vão ver o que vai virar. Ô, Laura, mendinga, sai do chão. Resolvemos o problema da hora. Só não quebra agora com o seu peso. Aquilo lá virou isso aqui, ó. Orelhinha de padre. Já comeu um padre na sua vida? Vai comer agora um padre. Ave Maria. Ó, comendo o padre Marcelo Rossi. Aí, isso. Padre Valdomiro. Vó, qual tá seu padre preferido? Jesus Cristo, meu padre. Adivinha que padre era isso aqui, vó? Padre Marcos. Quase, quase. Padre Kelman. Padre Kelman? É, o político lá. Não sei, não, quem é isso. Você viu que o padre, o Bento Médio, 16, morreu também? Kelman. Acabei de comer vários padres. Pra quem não... Puta que p... Pra quem não sabe, mano, o nome desse negócio que a gente tava comendo agora ali é orelha de padre. Por isso que eu tava zoando. Tinha, achei o ovo da um sonelo. Nossa, você riu antes? Isso é mó estragar prazer. Tamo partindo pra casa, certo? Falar pro Valdemir. Qual o nome do cara? Valdemir? Valdemar? Valdomiro. Pode abrir o portão pra nós. Aí, Valdemar, abre o portão aqui. O senhor Vitor vai passar, certo? Eu não abro, não. Cheguei em casa. Mano, um recado muito importante pra vocês. Eu tô publicando um vídeo um dia sim, um dia não, no app vizinho. Tiki-tiki. Eu vou falar tiki-tiki porque não sei se pode falar o nome. Geral fala que não pode. Mas o link tá aqui na descrição. Me segue lá que vocês vão ver todos os vídeos que eu tô postando um dia sim, um dia não no tiki-tiki. E já me segue no Instagram, que o link tá aqui embaixo também. Tô postando várias fotos gostosão. E esse é o recado importantíssimo. E mano, esse vlog não foi nosso de 14 minutos, 13 minutos, igual que eu sempre posto. Porque eu já tinha gravado na virada do ano novo, gravei um pouco na casa da minha avó. Aí depois eu ia gravar outra parada, depois de mó cota. Aí ia ficar sem contexto nenhum. Aí eu soltei isso aí com 9 minutinhos, mas tá muito bom esses 9 minutinhos. Saborei todos os padres. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber tudo que tá vindo. Compartilhe o vídeo com seu avô, sua avó, seu cachorro, todo mundo. Todos os padres. Comenta aí o que você achou, tá ligado? Ideias de vídeo, tudo que você quiser que eu faço aqui no canal. Comenta aí que eu leio tudo e responda. Deixa seu likezão. Nunca desista no seu sonho. Sempre corram atrás, independente do que for. E até o próximo dele, vlogzão da Cris. Ai.